Um dia com muitas novidades, hein? Vamos lá! Bem-vindos à semana 1 do FOOTS! Itens de atletas selecionados receberão melhorias de estatísticas e mais. Os itens de ídolos farão a sua estreia no FOOTS, acompanhando itens de herói e heroína e de entrosamento premium do FOOTS esse ano. Além disso, todos os itens de FOOTS básicos terão ligação de entrosamento de radioatividade, que é aquele que já vem linkando dois, né? Fique de olho no primeiro lote de lançamento, dos melhores. Eu vou fazer um post com todos que estão disponíveis pra vocês e vou postar lá no Instagram hoje um pouco mais tarde. Temos aqui também a temporada 8, né? Certifique-se de fazer o login ali. E pra iniciar a nossa jornada, eles nos deram um pacote de 3,85 ou mais. Mas a maior novidade nem é essa. Durante o FOOTS, o número de espaços de EVO ativa aumentará para 2. Isso significa que a gente pode fazer duas evoluções ao mesmo tempo, a partir de agora. E já aproveitando e falando de evolução, a gente tem a duplas do FOOTS 1 e 2, que basicamente aqui é a mesma evolução que você pode fazer duas vezes, tá rapaziada? Eu vou trazer pra vocês aí as melhores evoluções amanhã. Basicamente aqui, pelo que vocês estão vendo no Recapier, o jogador ganha mais 2 Play Styles Plus. E acredito que tenha um potencial de ser uma boa evolução. Então amanhã eu trago pra vocês aí as melhores, tá? As melhores combinações. Hoje mais cedo também eu fiz um vídeo como pagar mais barato aí no UFC 25, pra você que quiser dar uma olhada. Agora vamos ver aqui o que a gente tem de novidade em relação a desafios. A gente tem aqui o segundo dia do DMA de melhoria do login diário, faça o de vocês. Temos também a Copa FOOTS. O FOOTS chegou, joga e vence a partidas pra ganhar recompensas e itens. Jogou 3 vezes, vai ganhar ali o XP mais um 3,83. Jogou 6 vezes, um 2,84. Jogou aqui 10 vezes, vai ganhar um QSE, que é até razoável, né? 4,4 ali, uma boa defesa, beleza. Vença 3, ganha 2,85. Vença 5, ganha o 5,84. Vença 8, ganha o 10,84. Vença 11, vai ganhar o Boniface, que é interessante ali também, tá? Vamos ver se ele é 5,5, não. 4,5. Também é uma carta legal ali, bom de finalização. Vença 14, vai ganhar um 3,87. Fez tudo, vamos ganhar aí um James. Esse James é muito bom, tá rapaziada? Boa velocidade, o passe dele é legal, condição boa, defensivamente, fisicamente bom. 4 skills, 5 de perna, 1. Então, interessante. E a gente tem aqui também o ADM, que tá de graça pro objetivo. Temos aqui, ó, marque um gol usando o atleta da Bundesliga em 5 partidas diferentes. Vamos ganhar XP e pacotes. Dê 7 assistências com um atleta pelo menos de 93 de ritmo, tá? De boa também. Jogar 6 e vencer 5 partidas com pelo menos 3 alemães. Vamos ganhar aqui o ADM, que pra mim até é mais do mesmo, tá? ADM parece ser mais do mesmo ali. Tem aqui também jogos diários do Furtz, né? Que a gente faz aqui 3 vezes. E a gente tem aqui especialista em jogos diários. Que a gente vai jogando todos os dias e vai ganhando também prêmios. Fizemos aqui uma vez, vamos ganhar aqui em XP. Na segunda vez, 2,84. Terceira vez, 2,85. Na quarta vez, um 4,84 mais 5 em XP. E na quinta vez, um 3,85. Fez tudo. Vamos ganhar aqui um Bremer Zagueirão brasileiro, tá rapaziada? Interessante aí também. Várias cartas de graça, tá? Vamos ver só se tem mais objetivos aqui. Tem uniformes do Furtz agora, que pra você que quiser comprar lá pra ganhar XP, basicamente tá isso. Aqui é o que a gente tem aqui via menu. Saindo e entrando de novo no T, só pra mostrar pra vocês, algumas cartas que estão de volta em pacotes. São inúmeras cartas. Além dessas, a gente tem essas, como outras cartas também de volta em packs. E aí, essa lista eu vou atualizar pra vocês lá no Inst. E pra você que quer aproveitar essa grande quantidade de jogadores de volta em pacotes, quer conseguir mais forragem também, porque o 10,85 não vai voltar já tão de cara, a gente tá com vagas pra jogar a sua Weekend League. Então, pra você que quer que a gente jogue a sua WL, pra ter aqui acesso a premiações melhores, o link vai tá aqui na descrição, tá? Pô, aqui tá tudo torto. A gente tem aqui a Putelas, acho que a gente vai nem conseguir ver. Vamos olhar aqui pelos mais recentes. A gente tem aqui um Neymar, que é simplesmente um absurdo, né? 15 milhões. Temos a Putelas também, que é muito boa. Temos o Sancho aqui, que é bem parecido com aquele cara que tá de graça lá, com o ADIM, só que o Sancho é 5'5". Temos o Ribeirinho aqui também, que é bem bom. Ramírez, que também é muito brabo, tá, rapaziada? Jairzinho, espetáculo, hein? Tá maluco o Jairzinho, muito bom. Tem o Baresi. Quanto que corre o Baresi? O Baresi corre 88, olha só. Tem a Smith aqui, filha do vento. Temos o James, que tá de graça. Temos o Grimaldão. Temos aqui o Kalulu, Stoichkov, Rafa Marques, Snyder, Bonifácio. Bonifácio tá lá naquele outro, né? Então amanhã eu trago pra vocês um vídeo também de classificando essas cartas. E vale lembrar que a gente deve ter aí de 1 a 2 DMEs diários de foots pra que vocês possam fazer. Então é um momento importante que você tenha forragem, tá? Mais uma vez, pra você que quiser, que jogamos a sua WL Link, tá aí? Hoje a gente teve aqui de volta aquele conjunto de DMEs aqui de 88, 89 de melhoria. Temos melhoria de ouro diário, bronze, prata. Temos aqui esse player pick, que eu acho que a gente pode fazer quantas vezes quisermos. Que basicamente é esse player pick aqui, rapaz. E a drone classificação gera 86 e podem vir jogadores desse lote 1, tá? Não são os foots. Podem vir jogadores desses que voltaram em pacotes. O Ribéry, o Ronaldo. Esses jogadores podem vir, tá? A gente tem esse DME diário, que você pode fazer todos os dias pra pegar um Mega Pack. Não é ruim, tá? Já que é um Mega Pack, se eu não me engano, é até um Mega Pack raro. Classificação geral 75, bem de boa. A gente tem aqui o DME do Kaká, tá, rapaziada? Ele tá saindo de 687 mil. Varia aqui desde o elenco bronze até a classificação geral 90. Eu não achei tão caro esse DME por 687 mil. É um jogador que é 5'5", tem 4 play styles plus, joga no ataque. E de ponto esquerdo de SA já é bem melhor que os Kakás anteriores, que não tinha lá tanta posição alternativa. Bebeu excelente velocidade, excelente finalização. O passe dele é até bom. O drible é ok também. Fisicamente até razoável. Nesse cara aqui, eu acho que você pode ir de motor, se pá, porque vai melhorar a velocidade, o passe e o drible um pouco. Então, pra você que tá precisando de um jogador icon, similar aqui ao Kaká, pra mim é um jogador que vale a pena, assim, ser feito. Aqui pra baixo, a gente tem também um player pick de seleção da semana. E a gente tem também o DME do Luka Modric, tá, rapaziada? São quatro elencos, tá saindo 410 mil coins. A gente tem aqui elenco 86, 87, 89 e 90. Também não é caro, é um meia-campista 5x5, joga de MC e volante. É uma boa velocidade, a finalização é boa. Tirando o chute dele mesmo, que é 86, então, pra mim, isso aqui é o maior pecado da carta. O passe desse cara é muito bom, o drible dele é quase tudo 99. Defensivamente é de boa tirando a cabeçada, mas compensa aqui com o salto. Fisicamente é bom tirando a força. Então, pra mim, é um bom jogador pra você utilizar aqui de âncora pra poder fazer segundo volante, tá? Deixa eu ver se tem a era aqui de playstyle normal. Não tem. Mas, enfim, é uma cartinha boa também caso entre no seu time pra mim de buenas aí de fazer sem muito erro. Então, basicamente, isso foi o que a gente teve hoje. Um dia bom, um dia com muito conteúdo. Pra você que quiser ver mais vídeos como esse, se inscreve no canal e ativa o sininho. E amanhã espero vocês aqui com a classificação e também com as evoluções. Até a próxima, é nóis. E eu fui. E aí 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 E aí